Hoje o casamento da Carol e do Adriano. O dia tá perfeito, maravilhoso. Muito louco, dá uma olhada esse céu. Tá sensacional o dia hoje, promete casamento. É pra começar hoje às três horas, com meia hora de tolerância de atraso. Vamos ver, acho que você vai pegar um lindo pôr-do-sol hoje. Oi, tudo joias. Olá, tudo bem, tudo bem? Excelente. Tudo bem, prazer. Prazer. Tchau. 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 Em nome de Jesus, faz a tua vontade. Em três, dois, um... Aêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê Chegamos ao fim de festa Só o pó Salão vazio Essa é a nossa vida, né? Fim de festa é isso Isso, dá uma olhada A gente aqui guardando material Levaram todos os docinhos embora Hoje foi um dia perfeito Uma noite maravilhosa Hoje foi um pôr do sol fenomenal A entrada na noiva entrou com um sol dourado atrás dela Putz, ficou perfeito Deixa eu mostrar as fotos pra vocês aí Encerrando por aqui Um grande abraço E até o próximo casamento